Foi por nós, para nos trazer alívio que carregou nosso peso, para caminharmos sem medo que suportou o silêncio, para nos dar a luz que enfrentou a escuridão e para nos entregar uma vida nova que venceu a morte. Foi por nós, por isso façamos Páscoa com Cristo. Ele está vivo e ainda passa, transforma e liberta. Feliz e Santa Páscoa para você e sua família. É o que deseja o Claretiano Rede de Educação. Claretiano Rede de Educação